Música Bom dia, sexta-feira, 17 de maio de 2013, voltamos com mais um Boletim de Hora em Hora para IP. Depois de 45 dias, chega ao fim o defeso do camarão. Oito embarcações de pesca deixaram entrepostos em Aracaju com direção ao alto mar. Vão permanecer pescando de 5 a 10 dias. A expectativa é que o camarão fique mais baixo e aumente as vendas do crustáceo. E continuam as chuvas na capital aracajuana. A previsão é que permaneçam até o mês de agosto, com variações de instabilidade e precipitações. A previsão é do Centro de Meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Com relação à seca que atinge mais várias cidades do estado, essas chuvas não são suficientes para resolver os problemas. Porém, proporcionam um sinal animador, principalmente para o homem do campo. O Boletim de Hora em Hora fica por aqui. A gente volta dentro de uma hora com mais informações para você. Até lá! Tchau, tchau!